Obrigado, Kent Nielsen. Ah, velho. Ok, Julian, get ready. Green, green, green. Oh, wow, hollywood. Boah, der Ferrari kommt einfach zurück. Jawohl. Jawohl, hinten hat es richtig geknallt. Aber den Torsten hat es getroffen. Ja, ein bisschen hat er was abgekriegt, ne? Green flag, green flag. Great job, good to go. Okay. People. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. One more to go. Left side. Clear. Bye. Eeeeee... Die. Go run. Acho que o leite do café da manhã tava estragado. Clear. Tá quebrando ali, hein? Ô, louco. Que que é isso, Bastion? Mas que que é isso, Bastion? Ui, ui, ui. La salvamos, la salvamos. Ojejku. No właśnie. Gdzie... To jest problem, jak się ma jeden monitor i totalnie nie widać co jest po lewej lub prawej stronie... Ajojojojoj. Jak ja uniknąłem zderzenia, to nie wiem. A sua direita 1 minuto 30.829 Ah, você é o pelo Dereita Mas a sua direita Mas a sua direita Pelotudo Izquierda A sua direita A sua esquerda Ah, meu x2 Come on over, Kuka Come on over Oh no, oh no, oh no How did that happen to me? Oh no, oh no Oh my god Oh my god First corner Oh my god Ok, well It just became a comeback race Vamos ver a que liam Igual, ainda... Igual, ainda... A van aliando É para a esquerda! Não! Vamos ou não? Coche de mierda da puta me pariu Oh, they almost wrecked They are wrecking Clear inside, car inside Go high, caution, yellow flag They want you in single file I stayed on the floor And because the caution wasn't out And I wasn't sure if the caution Could even come out Because the wreck happened quite Far back in the pack